Por que eu faço essa diferenciação de palavra de aguardando o convite, aplicar para esse visto? Porque assim, o percurso funciona da seguinte maneira. Você primeiro coloca uma expressão de interesse, né? Você primeiro fala para o governo australiano, oi governo, estou por aqui, estou na área, ou não estou na área, estou em algum outro lugar. Porém, tenho muito interesse em vir para a Austrália, em migrar, em virar um residente permanente, ou já estou por aqui, mas quero virar um residente permanente. E aí você tem que avisar o governo que você tem interesse. E isso você faz com a sua EOI, a sua Expression of Interest, então a sua expressão de interesse. Que nada mais é do que um, oi governo, estou aqui, um levanta a mão e me percebe, né? Então depois que a gente coloca a expressão de interesse, é que a gente aguarda para ser convidado pelo governo. E aí quando esse convite é feito, é tipo assim, corre para o abraço. Já está praticamente garantido, se você foi verdadeiro na sua expressão de interesse, né? Já está praticamente garantido, já é tipo 90% do caminho andado, de que em breve a sua residência está saindo, tá? Então por isso que eu falo muito de, gente, aplicar ao visto é quando você tem o convite. Antes desse momento é expressão de interesse. A gente coloca uma expressão de interesse e a gente aguarda ser convidado.